Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânicas, está assistindo nosso canal Plantando Oficina. Bora começar o dia, fazer um videozinho bacana. Você lembra do Ford Focus que estava aqui na oficina há um tempo atrás, que nós fizemos o motor desse carro? Pois é, o cliente nos ligou, parece que esse carro parou de armar o eletroventilador. Vou fazer alguns testes aqui e deixar ele durante o dia em teste para ver o que está acontecendo com esse carro. É o Ford Focus, bonitão. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar iluminação, né? Sem iluminação não adianta muito não, viu galera? Por que eu vou precisar de iluminação? Eu vou testar aqui o eletroventilador desse carro. Eu quero ver se ele está funcionando ou não. O que está acontecendo com esse carro? Será que ele deu uma panela elétrica? O que aconteceu? Já entrei com o scanner nele, tinha um punhado de erro nesse carro, não sei o que aconteceu, viu? Mas tinha muito erro mesmo. E já salvei os erros, apaguei eles e vou testar aqui o ventilador do radiador. Ó, o radiador está aqui embaixo. Dá para ver aí? Acho que dá para ver, né? Olha, uma pazinha dele ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um start nele, que eu prossegui para ver se ele vai armar. Start. Continuar. Nada, hein galera? Aí, ó. Nada, nada, nada. Não funcionou? Então, nós vamos ter que ver aqui, avaliar o que está acontecendo. Se tem algum... Nem o relé dele atracou. Vamos ver se está acontecendo algum problema aqui de parte elétrica. Ou se o eletroventilador queimou. Mas me parece algum problema da parte elétrica aqui. É galera, sabe aquela hora que você fica frustrado de identificar um mau contato simplesmente? Complicado, né? Vou mostrar para vocês aqui a questão do eletroventilador, como funciona. Está vendo ali dentro? Lá embaixo. Vou mostrar para vocês aí. Aguenta aí, hein? É, ó. No meio do vídeo aqui, ó. Essa peça aqui embaixo. Esse é o módulo do eletroventilador. Está vendo esse módulo aí? O que eu fiz? Eu desconectei essa parte de cima aqui. Coloquei tensão com a multiprobe. Já está guardado. Coloquei tensão com a multiprobe. O eletroventilador funcionou. Reconectei o cabinho. Coloquei ele no lugar. Testei aqui mais uma vez. E para minha surpresa... Olha aí para vocês verem. Vou fazer o teste mais uma vez, hein? Continuar. O eletroventilador funcionando. Como que faz, né, galera? Complicado. Mas, pelo menos, identificamos um possível mau contato aí no carro, né? Uma possível má conexão. Vamos torcer para ser só isso aí. E outra coisa. O cliente também reclamou conosco que, quando deu esse problema aqui também, vazou água do carro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pressão nesse carro. Mas não vou colocar pressão duas, três, quatro, cinco horas, não. Vou colocar pressão nele por uns dez minutos, mais ou menos, para ver se vai vazar algum tipo de água. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já identifiquei que estava com um ponto de vazamento de água lá embaixo. Está vendo ali, ó? Lá embaixo está com um pouquinho de vazamento de água. Acho que aqui vai ficar mais fácil de... Aí, ó. Bem mais ou menos nessa posição. Escorreu um pouquinho de água. E essa água escorreu do reservatório. Só que aqui no reservatório, os três pontos que tem de saída de água é por aqui, por aqui ou por aqui. Eu estou suspeitando que esse carro deva ter fervido, porque o eletroventilador não funcionou. Ferveu, jogou a água para fora. No jogar a água para fora, ela deve ter empossado aqui debaixo do reservatório. Então, eu vou colocar um pouco de pressão de novo no carro. Se funcionar bacana, vou ligar o carro e ver se o eletroventilador vai funcionar. Mas aí eu falo com vocês, hein? E aí, quanto cobrar do cliente por um serviço desse? Troca o módulo por conta do mau contato. Troca o chicote. Lembrando que o chicote desse carro é difícil de achar para comprar. Troca o chicote. Simplesmente conecta e entrega para o cliente. O que fazer é complicado, né, galera? Dia a dia da oficina mecânica. É isso aí que vocês estão vendo. Nesse caso aqui, eu vou fazer o que é mais simples. É o que eu sempre falo com vocês. Vou informar para o cliente o que aconteceu. Vou fazer mais alguns testes, é claro. Vou fazer mais alguns testes. Vou dar uma balançada nesse carro aqui na hora que ele estiver funcionando. Na hora que o eletroventilador, se ele entrar em funcionamento. Vou dar uma sacudida no carro aqui para ver se ele vai parar de funcionar. Vou pegar aquele módulo ali e dar uma balançada nele para ver se ele vai parar de funcionar. Se funcionar tudo ok, é entregar para o cliente e torcer para não dar mais problema nenhum. Mas que é tenso é, viu galera? Não é fácil não. Lembrando que esse carro aqui passou por uma revisão grande. O reservatório é novo. A tampa, se não me engano, ela é antiga. É a tampa velha, que já estava no carro. Mas estava em funcionamento. Então, não tem mais o que fazer. Funcionou aqui. Funcionou ali. Agora é testar mais um pouquinho e entregar o carro. E agora, passar para o Ford Ka ali. O Ford Ka é o da bola que dá a vez. Esse aqui eu tive que dar prioridade para ele. Porque esse aqui é, como se diz, né? Nós entregamos o carro para o cliente. Tem pouco tempo. Deu um problema qualquer. A gente tem que dar preferência para ele. E esse aqui é o Ford Ka que está cheio de problema para resolver. Vou mostrar para vocês aí também o que tem a mais para fazer nesse carro. Vou tirar essa tampa de válvulas aqui. Ver a questão da corrente de comando. Se ela está tensionada ou não. Vou mostrar isso aí tudo para vocês. Aí galera, dei uma volta aqui no Ford Fox. Rodei bastante com ele. Não apresentou nenhum defeito. Fiz o teste de pressão do sistema de arrefecimento. Também não apresentou nada. E aqui está um dos testes que a gente faz aqui. Quando se trata de sistema de arrefecimento. Esse teste aqui é executado com o scanner. Funciona da seguinte forma. A gente mede aqui a velocidade do veículo. Para a gente saber em qual limite que a gente estava andando. Em qual velocidade se o carro estiver dando problema. Temperatura do nível de arrefecimento. Ventilador do radiador. Qual é a porcentagem que ele está rodando. E a velocidade do veículo. Sem tudo a gente vai medindo. Agora vou mostrar para vocês aqui. Como que funciona. Esse aqui é todo o percurso que eu fiz com o carro. Aqui o último risquinho. Próximo do último risquinho. Está quanto tempo que eu fiz de teste. Aqui está 1.719 segundos. Vamos ver quanto que deu isso tudo aí. 1.719 dividido por 60 segundos. Dá 28 minutos. Então eu rodei aí. 28 minutos com o carro. Ele. Aí a gente pegou alguns parâmetros. Por exemplo. Sensor de temperatura. Ele marcou no máximo aqui. 101 graus. Não passou de 101 graus. Velocidade do eletroventilador. Aqui ele mede em porcentagem. Galera. Que ele é um circuito IPWM. Ele não deu mais do que 32%. E clicar nele aqui para ver. Então quer dizer. O máximo que ele deu foi 45%. Está bacana, né? 45%. Velocidade do veículo. Vamos ver qual que é a velocidade máxima que eu cheguei com esse veículo. Cheguei até aí. Vamos ver se eu vou mostrar isso aqui. Eu acho que eu cheguei próximo de 50 km por hora só. Não acelerei muito o veículo também, não. É aqui a velocidade de rotação do motor. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui. Que com zoom é melhor, né? É aqui a gente vai vendo tela a tela. Tela a tela. O que estava acontecendo com o carro. Vamos dar mais um zoom aqui. Eu vou explicar para vocês alguns detalhes aqui. Isso aqui é bacana para a gente tirar parâmetros. Aqui, olha. Nessa bagunça de linha aqui, funciona da seguinte forma. Linha azul é a rotação do motor. Então se a gente clicar aqui, a gente vai ver quanto que estava de rotação do motor. Aqui, olha. O máximo que deu de rotação do motor foi 2.600 giros. É claro que a gente não precisa ficar, nesse momento aqui, tá? Não precisa ficar esgoelando demais o carro. De temperatura do sistema de enriquecimento. Ele bateu em 99 graus. Velocidade do eletroventilador, 32%. Nesse momento aqui, eu estava na marcha lenta. Aqui, olha. Quer dizer, aqui, olha. 13 km por hora. Estava mostrando para vocês, mas estava lá na frente, né, galera? Estou ficando velho mesmo. Aqui, olha. 101 graus líquido de enriquecimento, 36% de rotação, velocidade do veículo 27 km. Rotação do motor 2.000 giros. Vamos botar mais para frente aqui, olha. Aqui, olha. Nesse momento, o que aconteceu? A gente coloca o cursor aqui em cima e vai informar para a gente o seguinte, aqui, olha. Velocidade do veículo 43 km, 36% de rotação do eletroventilador, de usabilidade dele ali. Temperatura 101 graus de novo. E aqui embaixo, vou colocar aqui na parte de baixo. Velocidade do eletroventilador, ele chegou a zero. Ele chegou a desligar praticamente. Estava a 18 km por hora. Temperatura do líquido de enriquecimento, 97%. Então, ele ficou, de certa forma, bem estabilizado. Bem estabilizado aqui. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez, olha. 101 graus. Aqui, estou medindo a temperatura. A maior temperatura que ele chegou, 32 km por hora. Aqui estava 44 km por hora. Temperatura 97 graus. E aqui foi o início. Aqui a gente estava dentro da oficina. Está vendo aqui, olha. Aqui foi passo a passo, tempo por tempo. Aqui estava mais ou menos, aqui, olha. Vamos ver lá por mais ou menos 10 minutos de funcionamento. Aqui, olha. Uns 10 minutos, mais ou menos, que estava rodando. 47 km por hora. Velocidade do ventilador, 10%. 99 graus Celsius de temperatura. E velocidade da rotação do motor, trabalha a 10 mil giros. Muito bacana, né, galera? Muita informação para a gente poder tirar de parâmetros. Eu rodei bastante desse carro. Agora vem um detalhe que é o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente não consegue precisar quanto tempo que esse carro vai funcionar sem dar defeito de novo. Ali me parecia ser um mau contato. Testamos esse carro aqui. Não vazou água nenhuma. Ele ainda está em teste aqui na oficina. Não vazou água nenhuma. O eletroventilador chegou aqui, estava sem funcionar. Comecei a executar teste, voltou a funcionar. Então agora é entregar o carro para o cliente de novo para ele rodar e falar para a gente como vai ficar. É tenso, né? Tem hora que na oficina acontecem essas coisas. Ou se o cliente preferir também, pode deixar o carro aqui na oficina. Quando a gente tiver que comprar peça, alguma coisa assim, a gente vai no carro dele. Se ele quiser. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Pelo seguinte. Vai que alguém bate nesse carro. Como é que fica? Então eu faço o percurso aqui para fazer teste no carro. Um percurso pequeno. Não é tão... Esse aqui eu até fiz um pouquinho maior. Rodei mais no carro. Mas é o ideal. Não precisa ficar testando mais do que isso. Eu não tenho porquê. Aqui eu já testamos quase meia hora. Eu não tenho porquê testar o carro durante uma hora inteira. Beleza? Não tenho porquê testar o carro durante duas horas. Se o cliente falasse. Ah, não, Darlene. Eu preciso ir mais seguro testando o carro aí duas horas. Beleza. Quando tiver que fazer uma visita em algum outro cliente, a gente vai. Eu também não posso ficar duas horas. Isso aí é uma triste realidade, galera. Eu não posso pegar o carro aqui e ficar duas, três horas rodando nele. Porque a gente tem mais serviço na oficina também. Se o carro estiver funcionando, a gente roda quando precisar. Beleza? Vamos ver se vai dar tudo certo aí. Até no próximo vídeo. Vamos ver o que vai dar disso aí. Agora vou mostrar para vocês daqui a pouco aí no próximo vídeo. Uma EcoSport que está cheio de B.O. para poder resolver. Vem que abraço aí. É, galera. Vamos passar o resumo da história aqui do Ford Fox. Ford Fox. Ele... Eu não achei um problema para esse carro, tá? Eu não achei um problema para ele. Mas aqui tem um detalhe que é o seguinte. Vou explicar para vocês. Tem muita gente aí que vai entender. Tem gente que vai achar que não é bem por aí. Mas eu vou falar a realidade, como é que funciona. Esse carro aqui, a gente não tem manual técnico com informações precisas para ele. Por exemplo, quantos graus que arma o eletroventilador? Quanto por cento que tem que armar o eletroventilador? Sendo que ele é um sinal PWM. Bacana? Ele arma com tal, vamos supor, com cem graus. E ele vai desarmar o eletroventilador com quantos graus? Com 98? Com 90? Com 89? Com 86? Eu não achei essa informação precisa. Bacana? Informações precisas. E o carro está funcionando. Então eu não tenho mais o que fazer no carro. Não aqui na minha oficina. Pode ser que se eu tivesse muito mais experiência, Se eu já tivesse pego aí 15 carros desse aqui, Talvez eu já tivesse essa informação na mão fresquinha para poder fazer os testes. Mas eu não tenho. Infelizmente, nunca passou um carro com tantos problemas aqui na oficina para a gente poder resolver. E o sistema de arrefecimento desse carro, por exemplo, foi um dos primeiros que a gente pegou com tanto problema. Ele está funcionando agora, mas eu não sei até que parte testar. Testar aquela centralzinha do eletroventilador é fácil. A gente consegue testar. Ela está em funcionamento. Tanto que o carro está funcionando o eletroventilador. Mas será que ele está funcionando correto? Aí vem a questão. Aí vem a questão. Como que eu faço um teste preciso para saber Quanto por cento que ele tem que estar de custo PWM para poder fazer os testes ali? Essa informação a gente não tem. Então, isso aí é a vida real, viu galera? Esse carro aqui eu tenho bastante informação. Muita informação desse carro. O Ford K. Esse aqui tem poucas informações. Esse aqui. A respeito disso, quase nenhuma. Essa é a realidade. Aí vocês podem falar o seguinte. Mas aí você tem que estudar mais, né? Não é questão de estudar mais não, galera. Se todo carro que eu pegar aqui, eu for ler todos os manuais completos do carro. De tudo. Só na parte de chassi, eu vou gastar a minha vida inteira. Só na parte de chassi. Só na parte de aterramento, eu vou gastar a minha vida inteira. Porém, esse carro aqui, quando chega um problema desse tipo, a gente tenta pegar informações do defeito que está aparecendo. Do sistema de arrefecimento, a funcionabilidade ali do eletroventilador. E eu não consegui essas informações. Pesquisei, troquei ideia com algumas pessoas. Entrei em contato com o nosso suporte. E não tenho essas informações precisas. Eu vou fazer uma última tentativa. Vou entrar em contato com o pessoal mais uma vez. Vou pedir para eles. Vou ser mais exato. Falar assim, eu quero todas as informações a respeito do sistema de arrefecimento. Arrefecimento, como testar, sinal PWM, o que entra de energia, o que sai de tensão. Eu quero saber até a corrente que passa para o eletroventilador. Eu quero saber tudo. Só que aí vem o problema. O Brasil funciona da seguinte forma. Eu falo do Brasil porque eu moro aqui, tá galera? Funciona da seguinte forma. Se você pede algumas informações a mais, o pessoal tenta te enrolar. Isso aí é em todo lugar. Se eles tentam fazer o seguinte, por exemplo. Ah, vou falar desse carro aqui, tá? Aqui, eu estou precisando saber, por exemplo, o bigjetor aqui. O que ele consome de corrente? Eu não perguntei aqui o que ele consome de tensão não, tá galera? Tensão, o que eu estou falando é os 12 volts. O que ele consome de corrente? Quantos amperes que consome de corrente um bigjetor? Para saber se esse bigjetor está consumindo muita corrente. Aí o camarada te pergunta o seguinte. Na hora que você faz um questionamento, você pede uma ajuda, você faz uma pergunta, o cara já te pergunta outra coisa. Qual o defeito que você pegou no scanner? O pessoal quer saber qual defeito você pegou no scanner. É isso aí que toda vez que eu pergunto alguma coisa, eles vêm com o mesmo papo. Todo mundo é desse jeito. Isso aí me entristece, galera. Chega a me deixar irritado. Você faz uma pergunta, o cara te faz outra pergunta. Porque aí se você não estiver, por exemplo, na oficina, se for um horário que você estiver pesquisando a respeito dessa informação, você é obrigado a vir aqui, colocar o scanner, pegar se está dando alguma falha no scanner e passar para o cara. Senão ele não passa para frente. E mesmo assim, depois que você passa para ele, que tem um certo erro ou não tem erro nenhum, ele ainda fala com você que ele não tem essas informações. E pronto, seco e acabou. Complicado. Então, o que fazer? Não tenho o que fazer. Esse carro eu vou testar ele mais algumas vezes, igual eu falei para vocês. Vou tentar entrar em contato com o pessoal do esporte mais uma vez. Se eu não tiver informação, eu vou passar para o cliente da forma que está. E orientar ele é o seguinte. O nosso conhecimento aqui, ele é limitado. Todo mundo sabe disso. Eu não tenho oficina aqui há 20 anos, não. A minha oficina não tem 30 anos, por exemplo. E eu trabalho sozinho nela. Então, todo tipo de informação que tem que pegar, sou eu que pego. Vou orientar o seu cliente o seguinte. Se o carro ainda voltar a dar defeito, vai ter que procurar algum lugar que já passou várias vezes algum carro desse aqui que o pessoal tem mais conhecimento. Porque até para eu ficar testando isso aqui, isso aí é a parte comercial, viu galera? Como que funciona? Se eu ficar dois dias testando esse carro, eu deveria cobrar do cliente dois dias de serviço. E se eu não conseguir arrumar, fica injusto. Então, eu testo até certo ponto. Se não deu, eu passo a bola para frente. Porque eu também não posso ficar agarrado muito tempo com o carro. Porque eu tenho esse aqui, tenho aquele ali para resolver. Tenho mais cliente para chegar. E tenho um boleto. Eu tenho uma pasta de boleto lá dessa grossura para pagar. Se eu não pagar esses boletos, já era o fecho-oficina. Bacana? Então, a vida real é desse jeito aí, galera. Vou repassar para o cliente o que está acontecendo. Vou deixar esse carro ligado aí mais umas 4 ou 5 horas. Se eu não achar o defeito dele, não tem muito o que fazer. A não ser que o cliente queira fazer o seguinte. Eu posso fechar um valor fixo com ele. Fecho o valor fixo. E venho para cá e fico nesse carro aqui uma hora. Uma hora não. Fiquei um dia, dois, trabalhando. Mas, sem cobrar nada, fica complicado. Eu vou falar para vocês. Mesmo se eu ficasse aqui dois ou três dias trabalhando nesse carro, cairia aí na casa dos mil reais. Não sei se vale tanto a pena. Bacana? Realidade, galera. Quem não gosta, a vida real é desse jeito. Grande abraço aí. Até mais.